Olá pessoal, vamos para a leitura de mais uma questão, uma questão do PowerPoint 2010, uma questão sobre editores de apresentação. Acompanhe aí a leitura. Sinali a alternativa que contém o nome do objeto do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão, que é representado pelo botão. E aí ele apresenta esse botão. Esse objeto pode ser encontrado no grupo texto da guia inserir. Letra A, alinhar texto, letra B, word art, letra C, caixa de texto, letra D, direção do texto, letra E, hiperlink. Então nós temos que descobrir esse botão, o que ele faz ou qual é o nome dele. E agora eu quero te mostrar onde é que nós vamos descobrir isso lá no PowerPoint. Pega os apontamentos da questão. Ele diz, esse objeto pode ser encontrado no grupo texto da guia inserir. Então ele já está dizendo, tem que ir no grupo texto da guia inserir para procurar esse botão lá no PowerPoint. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui eu tenho o meu PowerPoint, vou clicar na guia inserir como ele pediu, observa. Dentro dessa guia inserir nós temos vários grupos e um desses grupos se chama texto. E ali dentro do grupo texto nós temos várias opções. Nós temos caixa de texto, temos cabeçalho e rodapé, word art, data e hora, número do slide, objeto. Quer dizer, nós temos vários botões. Esse pedido na questão era o chamado caixa de texto. Observa ali, caixa de texto. Eu vou clicar no botão caixa de texto agora e vou arrastar no slide do PowerPoint, criando uma nova caixa de texto aqui para a minha apresentação. Vamos repetir aí a operação. De novo, inserir, grupo texto, caixa de texto. Clico e arrasto. E agora eu vou digitar lá, concursos. Depois eu posso clicar nessa caixa de texto, arrastar para a posição desejada, mudar suas formatações. Então, repetindo, o nome do botão indicado na questão serve para inserir uma caixa de texto no slide da apresentação. Agora sim, nós podemos voltar à questão de prova para analisar qual é a resposta correta. Então, tem que ser mesmo a letra C de Canadá, caixa de texto. Percebe que ele até apresentou em outras opções, WordArt, ele falou sobre outras opções que a gente até encontra. Mas esse símbolo, de fato, é caixa de texto. Certo? Importante, como sempre eu digo, está estudando o PowerPoint? Estuda os símbolos para saber o nome e o significado. Porque repetindo, como sempre, as questões adoram saber qual o nome dos botões que aparecem nas guias e nos grupos do PowerPoint 2010. Essa é a Tranquilo, letra C de Canadá. Até a próxima questão. Bons estudos.